Olá Blubanautas! Olá a Dublanautas! É a Blubanautas Drongo! Foi o que eu falei! A Dublanautas! Aff! Sejam bem-vindos a Mongo e Drongo Ensina o Slime! Mas como que a gente vai ensinar se nunca fizemos Drongo? Mongo! Eles não sabem disso! Jaca Torta! Tá! Hoje vamos ensinar a fazer Slime com apenas 3 ingredientes! Os ingredientes são... 1. Espuma de barbear 2. Cola branca 3. Água buricada Mongo! Eu não sei o que é água buricada! Não é água burricada? Uma água que é burra? Não Drongo! É só pedir na farmácia que eles te dão! Doutor! Tem água burra? Sossega Drongo! Drongo! Não é pra passar creme de barbear na cara! Quero ficar com barba Mongo! É! Deixa eu tentar também! Deu certo! Lá, 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 lá! Você está comendo cola, Drongo! Eu! Jaca Torta! Depois vai ter dor de barriga! Mongo! O que foi, Drongo? Ai! Tô com dor de barriga! Falei! Ai, minha barriga! Pare já com isso, Drongo! Pare de bagunça e vamos ensinar as crianças, Mongo! Quê? Primeiro, a blusa nautas, a cola! Não comam igual o Mongo faz, que dá dor de barriga! O quê? Presta atenção, Mongo! Já estamos na metade do vídeo! Tá, tá! Coloquem a cola branca num potinho. Se quiserem colorir, aí eu já não sei. Eu também não! Depois de colocar um tanto de cola, você bota ovo! Não, né, Drongo? Ah! Depois da cola, você bota o creme de barbear. Já pus, Mongo! Não na cara, né, Drongo? Aduide! Depois de botar um monte de creme de barbear junto! Não se esqueça de pôr na cara também! É! Aí, você mistura tudo! Assim! Não, né, Mongo? Agora, coloque uns cinco pingos de água boricada. Tadinha da água! Não estudou! Água boricada que dá liga pra slime, Drongo! Aduide! Agora mexe, Drongo! É o bonde da titica! Para, pá, 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 pá! É o bonde da titica! Pá, 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 pá! Sossega, Mongo! Tá! Ixi, Mongo! Teu jaca torta não está muito boa! Bota mais espuma de barbear! Assim! Não, né, Drongo? Pronto! Já está desgrudando do pote! Bom, agora tira do pote e fica mexendo na mesa sem parar! Não assim, né, Drongo? Assim! Vai mexendo até ficar legal! E pronto! Drongo! Por que está crescendo sem parar? Eu botei fermento! Não era pra botar fermento, Drongo! Aduide! Joga torta! Certo! Tirantenoide! E aí Lum IC